Moro lá Sou considerado amigo e irmão É por isso que eu moro lá Depois do final da linha Minha casa é quarto, sala, banheiro e cozinha Não tem condomínio nem pago aluguel Não, 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 não Ah, sou negro em minha neve E a comunidade E a comunidade se amarra na minha Sou considerado amigo e irmão Olha o breque É lá na esquina Depois do boteco do China Que a rapaziada fica de butuca E muito ligada na situação A porta está sempre aberta pra quem chega E tudo que tem é exposto na mesa Casa de malandro não entra ladrão Não, não Vai! Casa de malandro Casa de malandro É por isso que eu moro lá Aonde, gente? Depois do final da linha Minha casa é quarto, sala, banheiro Não tem condomínio Não tem condomínio nem pago aluguel Não, 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 não Ah, sou negro em minha neve E a comunidade E a comunidade se amarra na minha Sou considerado amigo e irmão Olha o breque É lá na esquina Depois do boteco do China Que a rapaziada fica de butuca E muito ligada na situação A porta está sempre aberta pra quem chega E tudo que tem é exposto na mesa Casa de malandro não entra ladrão Não, não Vamos embora! Alô, Rupo, Cé, por cento! Casa de malandro Casa de malandro não entra ladrão Não, não Casa de malandro Vamos parar o pagode Vamos parar o pagode Carvaquim, bandeira Carvaquim, bandeira Casa de malandro 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 Vai levar o pagode E o que tem é exposto na mesa Você vai levar o pagode Tom, cariota! Casa de malandro Casa de malandro Casa... Fazer o portão de manhã Casa de malandro não entra ladrão Não, não Casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro não entra ladrão É por isso que eu moro lá Obrigado lá do Iguaçu!